Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim, olha a dica do parzinho com inspiração no junino que eu preparei para vocês, gente. Eu estou apaixonada nesse modelinho, olha que diferente, que coisa fofa, ele é super econômico, não é difícil de fazer, tá? E eu achei, deixei ele já adaptável, ó, achei ele muito fofo, muito mesmo, fiz ele nessa tonalidade aqui, ó. Vocês não tem noção, gente, como que ele fica lindo no cabelo, dá para fazer no biquinho de pato também, ó, fiz ele nessa tonalidade, fiz ele também nessa daqui, ó, olha que lindo. E o acabamento dele fica maravilhoso, tá? Fiz ele maiorzinho aqui, eu já tinha feito, né, eu tinha até preparado esse daqui, ó, para fazer o vídeo com vocês, e acabou que eu vim fazendo essa coleção, eu falei, não, vou fazer logo tudo para mostrar. Olha que lindo, esse aqui eu dei essa aula presencial, já tenho aqui umas duas ou três semanas, e eu tinha feito esse aqui, eu fiquei apaixonada, gente, as cores, tá? Tá muito fofo, e separei, tá? Essa tonalidade aqui, deixei sem o aplique para vocês verem, ó, para fazer agora. E depois eu vou colocar, olha isso, com ou sem aplique, ele é maravilhoso, mas eu vou colocar o aplique, tá? Eu já fiz esse aqui, e nós vamos fazer o parzinho dele nesse vídeo. Então, vamos lá, porque o assunto agora vai ficar sério, gente. Para fazer esse parzinho, o que nós vamos precisar, tá? Ok, tudo aqui? Então, vamos lá para o material? Para fazer esse parzinho aqui, eu escolhi trabalhar com essa fita aqui que eu já mostrei, ela, tá? Da Sinimbu. E tô usando o amarelo da Sandy 288, tá? Tanto na número 9, quanto na número 5. A número 9, que vai ser a base, ó, fita número 9, 38mm, nós vamos usar dois pedacinhos de 32cm, que são duas bases. Se você for fazer ele na tiarinha, slim, ou um biquinho de pato, um reclip, você vai usar apenas um. Mas, para o parzinho, dois, tá? Então, ó, fita número 9. Também, fita número 9. Para cada lacinho, dois pedacinhos, parzinho, 4. Então, serão 9cm, tá? Fita número 5. Serão 4 pedacinhos para cada lacinho, tá? Então, serão aqui, ó, 4. Se for os dois, 8, ó. De 13cm. Então, fita número 5. Fita número 2 para o acabamento. Tô usando essa daqui, que é, ficou mais próxima. Xuxinha. E aqui, ó, para pendurar, eu tô usando fita de citim número 1. Rendinha, que eu comprei 20 metros na Pintando e Bordando, a 6,20 e rende bastante. Ó, fita citim, um rosinha, um outro rosinha, cianinha, tá? Fita rosa, rendinha rosa, fita citim amarelinha, e esse aqui, ó, tá? Esse detalhe aqui, que é do pompom de fio amarelinho. Então, vamos lá, ó. Vou passar para vocês a medida que eu cortei. De 44cm, tá? Aqui, ó, totalizando, gente, 2, 4, 6, 8. Tenho 8 detalhezinhos aqui. Dobrei ao meio e fiz um ponto, tá? Aqui, eu costurei, depois rodei. Então, ó, vou deixar aqui de lado. E o aplique. Esse aplique aqui, eu comprei ele o pacotinho a R$ 3,60. O pacotinho vem com 6. Bluizinhos, tá? Pintando e bordando de Nova Iguaçu. Pra aplicar ele, eu faço isso aqui. Usa a cola garra. E em volta, uso a cola quente, tá? Então, vamos lá, vamos embora o passo a passo. E eu vou começar selando, tá? Vou selar as pontas. Então, como são aqui 4, eu vou selar as pontinhas separadamente, tá? Gente, quando for selar, use sempre a chama na parte azul aqui, ó. Pra poder não manchar a fita. Vou separar 2, 2. Essa daqui já tá com as pontas seladas. Eu vou botar um pra cá, outro pra cá. Agora, o que eu vou fazer, ó. Eu vou dobrar essa parte aqui ao meio. Deixa eu dar uma seladinha aqui. Isso aqui é só porque tinha um fiapo, tá? Vou colocar um alfinete pra marcar o meio. Sendo que aqui o meio é aqui no laranja, tá? Se a fita não, que você for usar, não tiver essa marcação, você marca o meio dessa parte aqui. Então, ó. Peguei dois pedaços da número 5. Vou dobrar o meio. Não pode marcar com o isqueiro. Só colocando um alfinete pra apoiar, tá? Que esse alfinete aqui vai sair daqui, ó. Agora, eu venho e centralizo aqui, ó. Alfinete no meio, nessa parte aqui. Vou dobrar dessa forma aqui. Vou segurar firme, tirar esse alfinete ali e colocar aqui. Olha lá. Fazendo isso, viu? Vou fazer o mesmo desse lado aqui, ó. Dobrei ao meio. Esse lado aqui tá mais bonito. Vou marcar aqui, ó. Com o alfinete, ok. Agora, eu pego as duas fitas, faço a mesma marcação. Vou colocar aqui, centralizado. Tá vendo ali, ó. Puxo. Vou conferir se as pontinhas estão batendo. Eu venho aqui, tiro o alfinete. Coloco aqui. Prontinho. Os dois lados já estão preparados pra começar o vídeo, tá? O... Pra armar o laço, gente. Então, ó. Vou pegar aqui. Tá vendo? Essa parte aqui. Uma das fitas. E vou fazer essa dobrinha aqui. Pegar uma. Ó. Vou fazer essa dobrinha aqui. Ali. Vou trazer bem aqui no meio. Eu vou colocar um alfinete. Respeitando esse meio aqui. Aí, pego o outro lado. Tá? Uma só que tá por cima. E faço o mesmo ali, ó. Faço isso aqui, ó. Ó. Venho aqui. Eu trago a ponta. Aqui, ó. Dessa forma. Nunca passando uma ponta da outra. É sempre ao lado, tá? Então, ó. Ok. Ali. Ficou desse jeito aqui, viu? Agora, nós vamos fazer o mesmo aqui. Só que eu vou respeitar meio centímetro. Então, ó. Aonde fica o meio centímetro? Fica um pouquinho antes desse alfinete ali. Tá vendo? Olha lá. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu pego a outra parte. E trago aqui. Ok. Tirei ali, ó. Tirei o alfinete pra me dar apoio. Ficou dessa forma. Vou fazer o mesmo desse lado aqui, ó. Ali, ó. Vou trazer a dobra aqui. Ó. Prontinho. Ok. Ali, ó. Ficou desse jeitinho aqui. Gente, depois de pronto aqui, ele fica seis centímetros. Olha lá. Tá? Seis centímetros. Então, ó. Vou deixar ele aqui de ladinho. E vou fazer o mesmo com esse aqui. Vamos lá. Só que agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido, ó. Dobrei. Vou trazer aqui. Vou colocar um alfinete. Agora, pego o outro lado. A parte de cima. E vou fazer o mesmo, ó. Ok. Se arruma pra poder ficar bem certinho aqui, tá? Ok. Ali, ó. Agora, eu vou pegar essa outra parte. Vou trazer aqui, respeitando meio centímetro. Eu faço isso no olho, tá? Mas, se você tiver dúvida, você pode medir com a fita métrica, ó. Ok. Aqui, ó. E aqui. Faço a mesma dobra pra cá. Prontinho. Agora, vou colocar um de frente com o outro, pra ver se eles estão bem certinhos. Aqui, ó. Um aqui tá mais abertinho. Vamos dar uma fechadinha nele aqui. Olha lá. Agora, vamos ver. Ela ficou certinho. Batendo um sobre o outro. Agora, eu vou marcar, gente. Eu vi que vocês gostam disso. Mostrar onde será o ponto. Então, eu vou, ó. São oito pontos no total. Essa caneta aqui é aquela mágica. Que ela sai depois do vapor. Então, quando chegar no final, eu vou... Depois do alinhar, quando eu selar de novo, ela vai apagar. Então, ó. Um. Porque o meu medo da caneta, normal, é quando tiver, eu vou usar com cabelo. Ou qualquer outra coisa úmida, ela vem a manchar, né? Então, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Lili, mas o que é caneta mágica? Vou mostrar aqui, ó. Quando você coloca lá o calor, ela some lá, viu? Ó. Ali, ó. Sumiu. Deixa eu voltar com o pontinho pra cá. Um. Dois. Gente, na caçula, ela é baratinha, tá? Eu acho que foi seis e pouquinho. Então, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Total de oito pontos. Então, ó. Vamos lá, arrumando agora. Um. Dois. Três. Quatro. Essa questão de riscar os pontinhos vai ajudar muito as meninas que têm dificuldade na largura do ponto, tá? Então, é muito bacana até você pegar o jeito e você fazer essa dica aqui. Então, ó. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. E até mesmo, gente, pra aquelas meninas não ficarem contando quando se perde, volta, reconta. Essa aqui é a parte de cima e essa aqui é a parte de baixo, tá? Agora, eu vou pegar aqui, ó. Vou fechar. Puxando, tá? Então, aqui o pontinho da ponta soltou o nozinho, mas eu vou segurar pra voltar. Então, ó. Ok. Três. Deixa eu dar mais um pontinho nele aqui, porque o nozinho parece que foi, né? Mas não tem problema, não. Vamos lá, ó. Olha que lindo. Agora, eu vou cortar. Eu vou fazer o mesmo do outro lado. Então, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Deixa eu arrumar aqui. Sete. Oito. Oito. Ok. Olha lá. Agora, eu volto. Pra finalizar. Ali, ó. Cortar. Vou unir um no outro com a cola quente. E nós vamos fazer a base, gente. Então, ó. Vamos lá pra base. Pegar o pedaço de trinta e dois centímetros, tá? Vou dobrar o meio. Fazer essa marcação aqui. Feito isso aqui, tá? O que eu vou fazer? Ó, a marcação tá aqui. Eu vou pegar essa ponta. Vou jogar pra cá. Ó. Ali, eu vou descer. Respeitando aqui, ó. A posição. Ali, ó. Centímetros. Dois centímetros. Um centímetro e meio. Nessa ponta. Dois centímetros. Nessa outra ponta, gente. Tá? Essa marcação aqui. Ela vai definir o meio. Então, você dobra novamente. E marca a pontinha, ó. Vou soltar. E ok. Já tá marcado ali. Aqui, agora, entra a dica importante da xuxinha. Então, ó. Um. Dois. Três. Parei. Tá? Parei o ponto aqui. Vou puxar. Parei que tá sem nó. Dei o nó. Então, ó. Voltando. Essa aqui é a parte de baixo. Vou colocar a xuxinha dentro. A agulha dentro da xuxinha. Dessa forma aqui. Vou virar. Tá? Novamente. Aqui eu tô pra lá e pra cá pra mostrar pra vocês. Porque você pode pegar e só colocar assim, tá? Então, ó. Eu vou ir pro quarto ponto aqui na beirada. Agora, puxo. Quando eu puxo, a xuxinha já faz esse encaixe. Tá vendo? Então, ó. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vambora. Fechar. Tá? Quando eu fechar aqui. A xuxinha já é costurada automaticamente com o laço ali. Olha lá. Ela já está presa, tá? No lacinho. Vou cortar. E agora eu vou adaptar a parte de cima. Vamos lá, ó. Prontinho. Centralizando. Ok. Agora eu vou fazer a ponta. Eu pego da parte do meio pra fora. Ó. Dessa forma aqui. E vou selar. Eu faço isso aqui antes de colocar os detalhes, tá? Pra poder facilitar na hora de selar, gente. Prontinho. Olha que lindo. Só assim mesmo já tá lindo. Ainda mais usando pedacinhos de fita estampada, né? Isso aqui é pra aproveitar bastante. Agora eu vou pegar aqui nessa parte. E vou adaptar. Tá? Então, ó. Eu vou pegar aquele pedacinho que tá costurado. E vou fazer isso aqui, ó. Encaixa bem aqui no meizinho, ó. E vamos fazer o acabamento com a fita número 2. Então, cola quente aqui. Fita número 2. Eu vou passar aqui agora pela lateral, tá? Ali, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou abrir, gente, essa parte aqui. Pra poder passar a fita número 2 aqui por baixo. Arrumando, tá? Pra ficar bem direitinho, ó. Então, nessa hora aqui, você preste bastante atenção. Ó. Já vou cortar aqui, ó. Pra facilitar a visão pra vocês. Aqui, ó. Aí, aqui, eu passo cola quente. E vou dar mais uma volta, tá? Ó. Aí, aqui, vou abrir novamente. E vou passar a fita número 2. Pra fazer o acabamento aqui atrás. Só que aqui, eu vou tirar o excesso, tá? Então, selei. Cola quente. Fechei. Agora, eu vou fazer um acabamento com aquela etiquetinha pequenininha. Que é a que eu adoro, né? Tanto pro ré-clipe, quanto pra esse aqui, ó. Ali, ó. Fica a coisa mais linda. Esse acabamento, tá vendo? E a sua assinatura, né? Então, virei. Aqui, ó. Vou dar aquela arrumada. Tá? Prontinho. Agora, eu vou colocar o aplique. E eu já tenho mais um parzinho de São João lindo, gente. Olha isso aqui. Olha que lindo, lindo, lindo. Tá aqui. Essa super... E tá a coisa mais linda do mundo, né, gente? Ser mais. Tá aqui. Mais uma inspiração. Mais uma dica. Pra você aproveitar. Se inspirar. E o meu desejo é que você sonhe, que você se inspire, que você produza, que você venda, que você acredite. Eu desejo que você fique com a paz de Deus, com o seu amor, com a fé. Onde você estiver, tá? Um beijo no coração. Fica com Deus. E até a próxima dica. Tchau.